Conhecida por Capital do Calçado, a cidade de Felgueiras foi mais uma vez palco da Descalço. Uma gala anual de estilismo de calçado que visa promover este adereço de moda. Este evento é também uma das joias da coroa da produção nacional, ao contrário do que a maioria das pessoas sabe. Acham que é apenas mais um evento promovido meramente por uma associação comercial ou por uma Câmara Municipal, mas isto é um dos principais eventos em termos de produção nacional, porque é o evento topo, é o Ex Libris, não é da produção de calçado nacional, que é uma das nossas maiores fontes de exportação e que mais trabalho fomenta no nosso país dentro deste setor. Exatamente, é promover um bocadinho o calçado que aqui se faz e que daqui sai para as nossas lojas do país inteiro e até para fora, e também dar um bocadinho de divertimento aqui às pessoas de Felgueiras. Animação aos felgueirenses numa iniciativa que é organizada pela Escola Profissional de Felgueiras e que conta com o apoio da autarquia, com o intuito de divulgar cada vez mais o calçado produzido na região. Um dos objetivos é promover aquilo que melhor se faz em Felgueiras, quer em termos de calçado, quer em termos de jovens designers, que é esse o nosso objetivo e por isso é que estamos aqui. Nós temos um objetivo pedagógico, claramente pedagógico, que é promover os melhores trabalhos que os nossos alunos do curso de design de calçado fizeram este ano e que os projetos que apresentaram. Esta é sem dúvida uma das melhores formas, porque já há muito que os empresários de Felgueiras, que são extraordinários, descobriram que a fórmula fundamental é pegar no produto, no bom produto que tinham e correr em o mundo, as quatro partidas do mundo. Nós limitámos-nos a pegar nessa excelência e através disto mostrar aquilo que é o nosso orgulho. Empresários de excelência, trabalhadores de excelência, criativos, designers, homens e mulheres da modulação que produzem obras de arte que todos nós calçamos no dia a dia. Entusiasmadas com o que viam em cima da passerela, as milhares de pessoas que se deslocaram ao centro da cidade de Felgueiras aplaudiam o evento. Estão a gostar a isto. E até agora o que é que te chamam mais a atenção, as modelos ou o calçado? Os modelos, uma coisa que era outra, estão mais ou menos o que deve ser. Acho que está uma iniciativa extremamente bem organizada, com muita gente, de promoção daquilo que melhor se faz em Felgueiras. E para ver os manequins ou para ver o calçado? Lógico que viver o calçado, os manequins são de cá, os mais importantes, por isso, tranquilo. Até agora, alguma coisa que te chamou mais a atenção? Assim, penso que o calçado de mulher é o parte forte do estilismo que se faz aqui em Felgueiras. E faz, temos deles muito interessantes. Dá sempre isso. E alguns sapatos que já tenham chamado a atenção? Algumas sapatilhas? Sim. Muita cor, animação e, acima de tudo, novos modelos de calçado, naquela que foi a 12ª edição da Descalço de Felgueiras. Muita cor, animação e, acima de tudo. Muita cor, animação e, acima de tudo.